Eu quero ir embora Eu quero ir na barra, vou com gente atrás de mim Vou chegar no jeito, vou cair de peito, vou contente até o fim Por essa fogueira, eu vou na beira, vou comprar um maripim Toma um litro, vou de braseiro, vou de água de cacimba Pega a menina pra dançar esse morro, eu vou embora, mas não quero voltar só Pega a menina pra dançar esse morro, eu vou embora Mas não quero voltar só Eu quero ir embora Só falta uma semana pra eu ir Eu quero ir embora Só falta uma semana pra eu ir, pra eu ir, pra eu ir, pra eu ir Eu quero ir embora Só falta uma semana pra eu ir Vou pegar a estrada, vou cair na barra, tô com gente atrás de mim Vou chegar do jeito, vou cair de peito, vou contente até o fim Pula essa fogueira, eu vou na beira, vou comprar uma em mim Toma um licor, vou de braseiro, vou de água de cacimba Pega a menina pra dançar esse porro, eu vim embora, mas não quero voltar só Pega a menina pra dançar esse porro, eu vou me embora Mas não quero voltar só Pula essa fogueira, eu vou na beira, vou comprar uma em mim Toma um licor, vou de braseiro, vou de água de cacimba Pega a menina pra dançar esse porro, eu vim embora, mas não quero voltar só Pega a menina pra dançar esse porro, eu vou me embora Mas não quero voltar só Pega a menina pra dançar esse porro Pega a menina pra dançar esse porro